Gente, cheguei aqui no closet, já liguei o ar, porque não tem condição de ficar nesse calor, já liguei o ar-condicionado e fiz o quê? Trouxe minhas crias junto comigo pra ficar no ar-condicionado fresquinho. Tá os dois aqui deitado, tá bem fresquinho, gente. Aí já organizei os calçados aqui, só sobrou os do Bruno. Coloquei, meu tripé acabou de cair porque eu peguei ele e apoiei ali pra usar e caiu. E aí eu vou desfazer aquela mala. Essa aqui tá vazia já, mas aquela lá tá cheia ainda. E aí aqui, gente, eu tenho a mala da viagem com as coisas, os produtos, né? Só que eu vou contar pra vocês que eu acho que a partir da semana que vem, hoje é sexta já, né? Então a partir da semana que vem eu quero fazer um decluttering, eu acho que é assim que chama, gente. Tipo um destralhe. Mas um destralhe, assim, real das coisas aqui em casa, do meu closet, das coisas que eu tenho, tudo. Porque às vezes, tipo, fica aquela coisa entulhada ali que a gente nem usa. Por exemplo, eu tenho esse sutiã que cola no peito, né? Ele não tem alça, então é aqueles que cola pra usar com blusinha que não tem... Que aparece as costas ou é muito decotada e tal. Aí, olha só. Ele tá ótimo, tá colando. Eu deixo o plástico pra ele não perder a cola, beleza. Só que, gente, ele estourou aqui, ó. Ele estourou esse negocinho. Então, quando você vai colocar essa parte aqui, ó, ele estourou. Esse aqui já tá quase estourando também, ó. Ó, tá vendo que tá estourando aqui, ó. Então, tipo assim, cara, é um negócio de plástico, de silicone. Como é que eu vou arrumar isso aqui? Não vou arrumar. E outra, eu já tenho outros dois desse. Então, porque de acho, isso aqui tá aqui em casa ainda, sabe? É, mas eu sei o que é isso. Eu tenho uma explicação. Não é razoável, não é coerente, não é aceitável, mas eu tenho uma explicação. É a correria do dia a dia, sabe? É aquela coisa de estar no automático o tempo inteiro. De, ai, deixa aqui, estourou, deixa aqui, depois eu vejo. E aí, você nunca vê e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Então, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu tenho muita coisa, claro, eu uso muita coisa também, óbvio. Mas eu tenho muita coisa que eu não estou mais usando. E aí, eu quero fazer realmente uma limpa, uma faxina. Não só aqui no closet, mas na casa toda, todinha. Vou demorar dois meses pra fazer, mas não importa. No final desses dois meses, eu vou ter uma outra casa. Sem tralha, sem bagunça, sem nada, sabe? Quero fazer isso, gente. Então, provavelmente, alguns dos próximos vídeos vai ser sobre esse decluttering, assim, que é um destralhe, sabe? É, tenho que organizar isso aqui, gente. Eu deixo separado, porque eu tenho que organizar meus biquinis e coisas de praia. Então, tem coisa que está na mala também, por isso que está aqui separado. É saída de praia, biquini, canga, mais biquini, mais canga. Tudo que vocês imaginarem, ó. Tem coisa presa na gaveta. Então, assim, eu tenho que realmente dar uma geral. Dar uma geral valendo aqui. Que tem meia que eu estava guardando roupa, né? Por isso que tem cabide aqui. Eu peguei as roupas limpas, estava guardando. Aqui separei as meias, que eu gosto de dobrar elas. Aqui uma máscara lavada. Então, gente, vou continuar organizando, mas agora eu vou focar aqui nos produtos. Porque eu quero desmanchar essa mala logo. E todas essas necessárias aqui é tudo de produto. Então, bora. Que não vai ser fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, e do nada o Canella simplesmente ouviu que o interfone estava tocando. Porque eu não ouvi. Mas o Canella ouviu, ficou sapateando dentro do closet. Até eu abri a porta, ele saiu correndo. Veio lá, tipo, carteiro. Porque chegou coisa pra mim. Gente, olha o que que eu comprei. Ai, eu estava doida pra receber isso aqui. Gente, lembra que eu falei que eu vou fazer um declaring na casa toda. E organizar a casa toda. Finalmente, eu tenho o quê? Pote herméticos. Olha esses potes assim, ó. De guardar alimentos. Ai, gente. Estava tão feliz. Espera. Ixi, inclusive, ó. Hum. Veio lascadinho. Mas vamos ver se... Tomara que seja só esse, né? Pelo amor de Deus. Ó. São aqueles potes herméticos, assim, pra conservar alimentos. Sabe? Ó. Ai, eu comprei dois kits. Que vem... Tem os pequenininhos, ó. Os potes pequenos. Tem pote maior, né? Esses assim, grandão. E tem... Deixa eu ver embaixo. Tem os médios, ó. Tem médios assim. Gente, finalmente. Eu comprei dois kits. Então, cada kit tem dez. Eu comprei vinte potes pra organizar a comida. E aí, eu vou mostrar pra vocês quando eu for organizar, tudo bonitinho, certinho também. Então... Ai, fiquei bem feliz, gente. Adorei. Adorei muito. Quero organizar... Ó. Peguei os pequenininhos. Porque tem coisa que a gente tem pouca, né? Então, vem quatro. Cada kit, né? Vem dois grandões, desses assim. Cada kit vem dois grandes, assim. Vem quatro pequenininhos. E quatro médios. Cadê? Jesus. Quatro médios, assim, ó. Então, vai dar super boa, gente. Amei, amei, amei. Eu vou... Eu comprei pela Amazon, tá? Vou ver se eu encontro o link. Eu deixo o link pra vocês na descrição. Achei que tava um preço ok, assim, por ser, né, dez potes. Então, foi um preço ok. Amores, nem mostrei pra vocês, mas, ó. Já lavei aqui fora. Lavei aqui também. Ó. Lavei, dei até uma aguada no carro. Que ele tava bem cheio de poeira. Então, lavei o carro também. Tá molhado, ó. Tá secando agora. Joguei um pouco pra baixo. Ele tava, né, mais pra trás. Aí eu joguei mais pra baixo. Pra que eu conseguisse limpar aqui, né? Essa área. E é isso, né? Canelinha. Tá se refrescando aqui. Pegando um vento. Quando o carro secar, vou colocar ele de volta pra trás. E bora continuar organizando aqui, gente. Cuidado, nosso lar não tem fim. Gente, acabei de dar uma volta com os cachorros lá fora. Demos a volta no quarteirão inteiro. Tô toda suada. Quero muito tomar um banho. Mas antes de tomar um banho, eu quero passar pano no andar de baixo. Quero passar um paninho na sala e na cozinha. De manhã eu derrubei uns pingos de café no chão. Ficou a mão. Tipo, eu limpei, mas ficou melecado, sabe? Aí eu já quero passar o pano na cozinha toda e também na sala. E aí eu vim dar uma dica pra vocês, gente. Gente, eu tô tudo suada aí. Que nojo. Ó. Ui. Já saiu até minha base aqui no nariz, credo. Preciso de um banho, gente. Gente, nossa, é... Eu falo muito, principalmente lá no meu Instagram, de que o amor constrange, né? Eu gosto muito dessa frase de que, tipo assim, quando você ama tanto alguém ou você demonstra tanto amor, assim, que constrange de tão gostoso que é receber demonstração de carinho, de amor, né? Falei pra vocês, ou não sei se eu falei aqui, mas o Bruno... A gente tá longe, né? O Bruno não tá aqui em casa. E aí ele acessa o computador aqui, lá de onde ele tá. E aí, volta e meia, assim, eu deixo algum recadinho pra ele. Então eu sei que quando ele abrir o computador ele vai ver essa mensagem. E é, tipo assim, algo que não custa eu fazer, que, tipo, não, né? Não perco, assim, nada pra fazer. Muito pelo contrário. Eu demonstro carinho e amor pelo meu esposo todos os dias. E aí eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Ó. Eu abri o Paint e eu escrevi com a minha letra mesmo. Você é incrível. Tipo assim, é só um bilhetinho, né? De uma forma que ele vai poder ler, que ele tá lá em outro... Não tá aqui, né? Ele tá viajando. Então, olha que incrível, né? Tipo, só um bilhetinho. Hoje de manhã eu abri o Word aqui, ó. Sabe? O Word. E aí eu escrevi, deixei um recadinho... Hoje de manhã, não. Ontem de noite. Eu deixei pra ele um recadinho escrito Amo você. Escrito no Word. E agora eu deixei o recadinho de você. É incrível. Porque aí eu sei que quando ele chegar do trabalho que ele tá fazendo E ele for acessar o computador Porque eu sei que ele vai acessar Aí ele vê meus recadinhos. Olha que bonitinho. Você é incrível. E aí eu sempre vou deixando um recadinho novo pra ele aqui. E não precisa ser só dessa forma, né? Pode ser um bilhetinho. Pode ser um bombom. Pode ser qualquer coisa, assim, que você queira demonstrar amor Pela pessoa que você tá, sabe? Eu acho que não custa a gente prestar atenção, assim, nos detalhes mesmo. Eu acho que não tá me focando enquanto eu tô caminhando. Mas é isso, gente. Eu tô toda suada aqui. Dá até pra ver. Olha, pura oleosidade minha pele. Gente, hoje eu fiz muita coisa. Inclusive, tá batendo lá na máquina Cortina. Tirei... Ó, ó o suor da nega. Tô batendo cortinas aqui na máquina. Ó, falta 22 minutos pra terminar. Tirei as cortinas lá do meu quarto, gente. Fazia muito tempo que eu não tirava. Tava bem suja já na barra. Tirei a cortina do meu quarto. Blackout não, porque o meu blackout é 100%. E aí não dá de tirar. Mas, é... Eu perguntei pra mulher onde eu mandei fazer as cortinas Se dava pra lavar o blackout 100%. Ela falou que não dá, tipo, de bater na máquina, né? E aí, o voal. Na verdade, não sei se é voal, se é linho. Enfim, é o voal. Aí eu tô batendo aqui na máquina. Agora falta 21 minutos pra terminar. E enquanto termina, gente, eu vou o quê? Encher um balde d'água. E vou... Passar pano. Passar pano nessa casa. Quero que essa casa é limpa. Hoje é sexta. Pra quem limpa a casa, pra quem fica em casa todo dia, é o dia, né, gente? Então, assim, hoje eu demorei pra entender que, nossa, hoje é sexta. Amanhã é sábado. Demorei. Mas, vamos lá. Vou escolher um cheirinho aqui. E vou passar umas gotinhas disso aqui, ó. Quer ver? Mostrar pra vocês. Eu vou usar esse restinho aqui que eu tenho. Não sei nem se vai ser o suficiente, porque isso aqui pra mim é pouco, tá, gente? Eu uso mais que isso. Mas, eu comprei esse koala aqui pra... Eu vi que é indicação que você pode colocar umas gotinhas, tipo, desse koala na água pra passar pano. Gente, o cheiro disso. Eu comprei o de capim e limão. Nossa, é muito gostoso. Jesus! É muito gostoso. Então, eu vou fazer o quê? Vou, claro, colocar o desinfetante, mas acho que isso daqui vai ser pouco. Mas, eu também só vou passar, assim, onde passa o padre, sabe? Tipo, só no meio do caminho, porque ontem veio a moça que limpou aqui em casa, né? Então, minha casa tá, tipo, super limpa ainda. Foi só porque eu derramei café aqui na cozinha. Vou até mostrar pra vocês. Não sei o que aconteceu. Ó, derrubei café. Ficou melecado aqui, ó. Tá vendo? Ficou essa marca, esse rastro. Mas só aqui nessa lajota mesmo. Mas aí, o que eu vou fazer? Vou passar por tudo e vou passar também, tipo, aqui na sala. Mas aí, eu vou passar, tipo, só aqui no meio, sabe? Até porque tem um tapetão ali. Então, eu vou passar só de lá pra cá, bem onde passa o padre mesmo. Esse ditado é onde passa o padre, é só, tipo, por onde a gente caminha, sabe? E é isso. Então, vou colocar isso. E aí, tem várias, várias cheirinhos, né? Fragrâncias desse koala aqui. Eu peguei o de capim-limão, que eu achei sensacional. Ele é um limpador perfumado de ambientes. Ah, inclusive, me deram a dica de colocar, tipo, nesse outro aqui. De colocar um... água. E aí, você coloca alguma... Tudo bom. Coloca água nesses borrifadores aqui em spray. E coloca umas gotas de... disso aqui. Aí, você pode espirrar, tipo, no sofá, em vários lugares, assim. Você pode até no banheiro, deixar cheirinho, sabe? Então, vou testar. Não sei que tu ves em mim, meu amor. Já não deixes de mirar-me, que já me gosto de quem sou. Contigo me sinto em controle. Erei o balance em este mundo, pouco humor. Se volviu esse chico que hablo em minhas canções. Esas madrugadas e hermosas conversas. Gente do céu, olha o cabelo da doida. Terminei... Eu consigo nem dar foco pra vocês aqui. Vai no fosco mesmo, gente. Sem foco. Lavei a... A cortina. E agora eu quero estender, porque ela já seca. Estendida aqui no quarto. Mas qual a chance de eu conseguir estender... É... pendurar sozinha. Aqui, ó. Ali. Peguei até a cadeira aqui, ó. Ai, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, gente. Ui, ui. Vou tentar. Peraí. Meu Deus do céu. Eu preferia ter lavado 10 tapetes daquele que eu lavei de manhã do que colocado essa cortina. Por Deus. Vocês não estão entendendo. Consegui, gente. Graças a Deus. Mas me deu 50 tipos de tremedeira, suor, calorão. Por quê? A cortina é muito pesada. Imagina, é uma cortina de uma janela, de uma porta inteira, né? Porque isso aqui é uma porta, não é nem uma janela. Eu chego e tá, ó... Fraca. Por quê? Ai, eu gosto de sofrer. Não é possível. É... Tinha que colocar um por um, assim. Eu tinha que segurar a cortina lá em cima, porque ela é pesada. Então não tinha como colocar um ladrilhozinho e soltar a cortina. Então com uma mão eu segurava a cortina, com a outra mão eu tentava encaixar. E é muito pequenininho o espaço, gente. É milimétrico, meu Deus do céu. Consegui. E fico tão feliz quando eu consigo coisas assim que eu acho que eu não vou conseguir. Eu cheguei a ligar com a mulher da cortina. Porque essa semana eu perguntei, posso lavar a cortina do quarto na máquina? Ela falou, pode. Aí, juro, eu cheguei a ligar pra ela e falar Moça, pelo amor de Deus, manda o rapaz aqui que instala a cortina Vim pendurar a minha cortina, porque eu não tô conseguindo. Aí a moça não me atendeu. Falei, não é possível, eu vou tentar. E consegui um, e consegui dois, e consegui três. Não foi fácil, viu? Olha só. Mas agora o quê? Temos uma... Olha lá, gente. Como é fininho o buraquinho. Eu tenho que colocar dentro desse ladrilhozinho ali, ó. Ai, Jesus. Nem sei se ficou certinho. Mas, ó, coloquei tudo, pelo menos. Agora temos o quê? Uma cortina cheirosa. Muito bom, gente. Nossa. Temos uma cortina limpa e cheirosa. Nossa, que delícia. Valeu, hein? Aí eu sempre, pra quem não sabe... Ó, nem sei se eu... Tá vendo que parece que ficou meio torto? Ah, vai ficar, gente. Eu sempre penduro a cortina úmida, tá? Aí eu tiro da máquina e eu já penduro. Porque aí ela seca. É assim, ó. Daí eu estico ela, bem esticadinho. Aqui, ó. Eu estico ela e ela seca, gente. Já aqui pendurada. É como se fosse um varal, entendeu? Ó, falei que alguns saíram meio tortinhos aqui, os negocinhos. Tá vendo? Ó, aqui ficou certinho. Ó, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Aí uns deu uns bug aqui. Mas tá bom. E agora ela vai secar assim, daí ela não fica... Agora tá amassada, porque era quando eu tava segurando ela lá em cima. Mas aí quando ela seca, ela fica desamassada, porque ela ainda tá úmida, né? E aí serve como um varal mesmo. Gente, só eu que acho que não tem dia, nem hora e nem temperatura pra comer sopa, tomar sopa. Eu amo sopa, gente. Eu acho que de longe essa é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Sério. Amo, amo, amo sopinha. Fiz aqui de legumes, né? Batatinha, cenourinha, couve-flor e macarrãozinho, cabelinho de anjo. Tô fazendo uma sopa pra eu jantar. Tô morrendo de fome. E a única coisa, assim, que me apeteceu e eu quis comer realmente foi sopa. Não quis nem pedir comida fora, assim. Pedir uma pizza, um lanche. Falei, não, quero sopa. Tô aqui fazendo uma sopinha de legumes. Enquanto eu como a minha sopinha, eu vou assistir uma série, gente. E vocês sabem que eu gosto muito de cultura asiática, né? Tipo, eu gosto muito de acompanhar as rotinas de skincare das coreanas, das japonesas, né? Eu gosto muito da cultura asiática, né? Então, aqui tem uma série na Netflix que se chama Ásia Alternativa. E ela mostra a vida noturna, as coisas assim da vida na Ásia mesmo, sabe? É muito legal. Eu tô no segundo episódio. Aí o primeiro episódio fala sobre Tóquio no Japão e o segundo episódio fala sobre Seul na Coreia do Sul. Tô adorando, gente. Muito legal. É tipo um documentário, sabe? Bem legal mesmo, assim. Então, pra quem gostar também da cultura coreana e quiser assistir, fica a dica aí pra vocês. Gente, viemos pro quarto porque tá muito calor. Muito calor mesmo, ó. Tô aqui, ó. Tá muito calor lá embaixo. Os cachorros estavam ofegantes de calor. Agora que eles pararam de ficar ofegantes, assim, de respirar com a língua pra fora. Porque o que eu fiz, ó. Liguei, gente, o ar-condicionado no 18 pra deixar o quarto bem fresquinho. Eles sofrem muito de calor. Eu não sofro de calor. Quem me conhece sabe que eu não passo calor. Mas eles tão sofrendo, gente. Tá muito quente. Aí eu vou ver se eu consigo deixar eles dormindo comigo. Ó o calor dele. Não quer nem ficar na casinha. Não quer nem ficar na caminha. De tão quente que tá, ele prefere ficar no chão. A pérola é outra, ó. Quer ver? Ah, não. Ela vai na dele. Quer ver, safada? Filha, deixa o seu irmão aí. Ó. Aí. Aí, gente. Ela tava sentada na frente do ventilador. Lá embaixo. Eu tava com o ventilador ligado, mas eu nem tava pra mim. Tava só ventilando a sala, assim. E aí nem tava pra mim o ventilador e a pérola sentada na frente do ventilador. Olha aqui, ó. Olha o calor, gente. Olha o calor da bicha. Estatelada no chão. E ela... Na frente do ventilador. Eu vou colocar pra vocês aqui o vídeo que eu tenho. Vou deixar aqui rodando do ladinho. O vídeo que eu tenho é o que eu gravei nos stories que eu mandei pra minha mãe. O quanto a pérola tava com calor. Aí eu falei, ah não, gente. Não tem por que ficar sofrendo, não, né? Aí eu gosto de deixar o ar bem geladinho. E eu fico embaixo da coberta. Tanto que eu durmo de coberta, né? Mas é porque eu deixo o ar bem geladinho e fico coberta. Então já liguei aqui no 18. Eu não durmo no 18. Geralmente eu durmo no 24, por aí. E aí... Que pra mim já é gelado, tá, gente? Como eu falei, eu não sinto calor. Pra mim em 24 graus eu já durmo com coberta. Mas eu acho que pra eles vai ser gostoso essa noite no ar-condicionado. Porque tá muito quente lá fora. Olha, os dois, gente, saíram das caminhas, ó. Os dois. Uma deitada aqui e o outro ali. De tão calor que tá. E eu vou finalizar esse vídeo, gente, por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog comigo. E eu vou gravar muito mais pra vocês na semana que vem. Lembrando que eu vou fazer aquele decluttering aqui em casa, né? Que é aquele destralhe. Então, talvez na semana que vem eu já poste algum episódio desse destralhe aí pra vocês. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E também me siga no Instagram. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!